Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação. Quer saber como participar? Arrasta pra cima! A BBB é brava, é isso aí. A música dele, a música do Cunt BBB acabou de sair. Acabou de sair, vamos falar daqui a pouco. Eu vou tocar, foi essa que você me mandou, Cunt? Não, não, essa não é. Não, essa não pode tocar não? Não, não, não. Por que não pode, Cunt? Essa não pode tocar na rádio, Paulinho. Então nós toca a que você mandou e a gente toca essa daí também. Deixa eu pegar aqui, mais um recado. Deixa eu pegar mais um recado aqui do Zap aqui. Salve Paulinho, salve Nação Regueira, boa noite 105. Aqui é o Edinho de Pirituba, motorista de aplicativo, trabalhando nesse momento e ligadão na 105. Quem tá no carro aqui vai ter que ouvir 105, Encontro das Tribos, Batalha da Aldeia. Tamo junto, ninguém dormir. Tem, 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 salve Pirituba, é nóis, tamo junto. Valeu, tamo junto. Tamo junto, galera. Curtindo, você viu, né, Bob? Que massa. Os motoristas de aplicativo e os motoqueiros, velho, assim, geral, assim, de cada 10, 9 escutas, velho, é inacreditável, assim. Sou muito grato aí pelos motoristas de aplicativo. Tem muito ouvinte que fala que passou a ouvir a 105 porque entrou no carro, tava escutando, gostou e perguntava pro motorista. Tô, que rádio que é essa aí? Que que tá tocando? Ah, Encontro das Tribos, ninguém dorme e tal. E foi, velho. Ô, Paulinho, só pedrada. Aqui é o Jackson de Piedade. Valeu, Jackson. A galera de Piedade. Paulinho, boa noite, meu irmão. Aqui é o Rodrigo de Limeira. Eu gostaria de mandar um abraço para a minha amada Noêmia, que tá do meu lado. Isso é o importante de um relacionamento. Um salve pra família Juventude e a família Santa Caia. E pra todo mundo que tá na sintonia da ABF aí. Forte abraço, Paulinho. Fica com Deus. Tê, tê, tê. Ninguém dorme. Valeu, obrigado pela audiência. Fala, Paulinho, correria. Ninguém dorme. Eu sou a Edilma. Quero mandar um abraço para o meu mozão, vulgo Aldeinha, de Potuvera. Potuvera. E dizer que estamos juntos e misturados. A música eu deixo por sua conta. Valeu, tamo junto. Salve, Aldeinha. Mais recados aqui, ó. Salve, Paulinho, correria. Salve. Aqui quem chega é o Jutson de Perus. Vila Caiuba representando. Manda um salve aí pro louco mais louco dos loucos. da Rua Magalhães Lemos. Mumu. Salve, Mumu. Salve. Tamo junto, moleque. Mais recados aqui, ó. Vamos lá, mais recados aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Boa noite, Paulinho. Correria. Ninguém dorme. Ninguém. Aí, Paulinho, quero mandar um abraço aí pro pessoal aí, ó. Que tá fazendo a batalha aí, ó. Tudo de bom. Aí só vitória pros meninos aí, ó. E lembrar eles aí que lá no Jardim São João, lá em Guarulhos, lá no terminal, também tem uma batalha lá, hein. Vai quebrado, hein. Forte abraço, irmão. Mandou um abraço aqui pro meu filho Isaac e pra minha filha Gabriela aí do Tupinambá. Da hora, velho. Valeu. Rapaziada, tá falando que já colou na batalha. Foi o reféu, né, que falou que já colou nessa batalha lá na Guarulmaica. Mais recados. 011-98976-2333. Mais um recadinho. Salve, salve, Paulinho. Correria. Mano, essa primeira batalha foi monstro, hein, mano. Esse projetinho aí, mano, super bacana. Só agradecer vocês, o espaço que a 105 tá cedendo aí. E, Bob, uma próxima aí, mano. Faz uns duelos de dupla. Coloca Kralt e Kant contra quem for aí, ó. Quero ver os moleques perderem. Os moleques que é brabo. Esquece. Você viu que a galera tá gostando, né, Bob? O pessoal tá com saudade das batalhas, né, velho? E, graças ao bom Deus, assim, a gente tem essas ideias malucas. Tava eu e o Wesley aqui um dia no estúdio. Falei, Wesley, se nós colocássemos a batalha no rádio, mano? Falei, vou falar com o Bob. Falei, mano, você tem noção, velho? São Paulo inteiro escutando. Batalha de tudo quanto é lugar. Os moleques tudo com saudade e tal. Meu, no outro dia a gente foi lá, trocou ideia. E você vê que, assim, o público tá gostando. Tá da hora. Isso aí, família. De sábado, de 15 em 15 dias, você tem batalha no rádio com a Batalha da Aldeia aqui no Encontro das Tribas. 105 saindo na frente, depois as outras vêm na rabiola. Falou? Esquece, esquece. Aô, Paulinho Correia. Salve, salve. Aqui é tônica, né? Aqui ninguém dorme. Gostaria de ouvir planta e raízes. Valeu, meu mano. Obrigado. Mais um recadinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Boa noite, Paulinho. Sabadou. Uma noite abençoada. Daqui a Thaís Jundiaí, passando para deixar aquele super beijo para o meu amor Reinaldo. Se puder, toca para nós. Seja para mim, Maneva. Valeu. Ninguém dorme. Tei, tei, tei. Valeu. Ninguém dorme. Mais recados. Salve, Paulinho. Manda um salve para o Gêmeosburg, o Arthur. Manda um salve para todo mundo, para geral, para Dedeiro, Léo. Tamo junto. Tei, tei, tei. Ninguém dorme. Manda um alfablon de Jerusalém. Valeu, meu mano. Tamo junto. Mais um recadinho aqui no 011-98976-2333. Salve, salve, Paulinho Correirinha. Aqui é o Danilo de Atibaia. Manda um abraço aí para minha esposa Franciele, para o meu filho Davi Lucas, para minha filha Alice. Manda um Borby Miley aí para nós. Tei, tei, tei. Ninguém dorme. Tei, tei, moleque. Ninguém dorme. Obrigado. Bob, para quem está em casa, acabou de sintonizar, quem está no carro, ligou agora na 105, está rolando Batalha da Aldeia. Nosso projeto aqui, Batalha no Rádio, pela Rádio 105.1 FM. Já rolou a primeira e a segunda batalha, onde teve os finalistas que você vai estar apresentando agora. Fala um pouquinho, explica de novo para a galera, que de repente tem gente que acabou de sintonizar o rádio agora. O cara saiu do trabalho, ligou o carro, ou pegou um Uber, ou o motoqueiro estava entregando e ligou na 105. Fala um pouquinho para a galera. Vamos lá, galera. Acabou de acontecer duas batalhas de rimas improvisadas. A Batalha da Aldeia trouxe quatro MCs especiais aqui. Kant, Refel, Andrade e WM. E os finalistas são Kant e Refel, que são os dois maiores campeões da Batalha da Aldeia, certo? Então o confronto vai ser entre gigantes agora. Show de bola. E para você que está escutando pela 105, muito obrigado. A galera que está assistindo pelo Facebook do Encontro das Tribos, Encontro das Tribos Oficial. A galera assistindo na Twitch da Batalha da Aldeia e também pelo canal do YouTube Encontro das Tribos TV. E nosso amigo Wesley está ali no Instagram também, né? O Instagram está ali só para a galera saber que nós estamos aqui ao vivo. Você corre lá para as plataformas digitais. Bob 13, a partir de agora, a nave espacial 105 FM... Pro copo eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou nos outros... Onde nós tocamos... Não refido a 13배 Obrigado.